Muito bem, filha. Sabe por que eu te chamei aqui? Bem, é pra comer bolo, né? Mas, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos comer bolo aqui, enquanto vamos conversar um pouquinho. Vem cá, vem cá. Aqui do meu lado, aqui. Vem cá, sai daqui. Ó, pera aí. Muito bem, filha. Ó, é o seguinte. É, você sabe que eu tenho aqui comigo, aqui na minha bolsinha especial, um monte de loles, né? Sabe que seu papai aqui tá cheio de loles e que elas vão ser todas as suas amigas, tá bom, bebê? E você quer ver algumas? Vou mostrar pra vocês algumas aqui. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar uma dessas daqui. Uma dessas daqui também. Vamos guardar esses itens aqui. Que eu não vou usar por enquanto isso que eu vou usar. Ah, essas daqui... Essas daqui estão boas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a lulinha da Alemanha. Olha a coisa fofa. Sou nova amiga, tá vendo? Ô, filha. Filha. Não, filho. Filha. Aqui, ó. Sou nova amiguinha. Legal. Legal, né? Olha essa coisa fofa. Agora, essa daqui é a... Deixa eu ver. É a lori de algum lugar que eu não sei qual que é o país. Aí, pronto. Olha só que linda. Ela joga... Ela joga Disney Mix. Disney Mix, tá vendo, bebê? Agora, olha a de Shang Hai aqui. É o Kama. Aqui, ó. Olha que coisa fofa. Ela é uma guerreira. Olha a espadinha dela. Que fofo. Né, bebê? Tá me ignorando? Por que você tá me ignorando? Ô, filha. Nossa, filha. Eu aqui fazendo as coisas pra você aqui. Eu sou... Nossa, filha. Filha. Nossa, tô ficando brava com você, filha. Tá. E essa aqui é a última de Ohai. Vamos lá. Olha que coisa fofa essas loles. Tá vendo essas loles aqui, filha? Nossa, filha. Filha. Olha. Olha lá, filha. 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 Vou bater em você, filha. Olha pra cá, filha. Olha pra cá. Olha pra cá. Essas loles aqui vão ser as suas amigas, tá bom? Vão ser as suas amiguinhas. E o que nós vamos fazer hoje? Vamos passear. Vem cá. Você vai seguir eu. Você vai seguir também. Eu vou me seguir. E você também vai me seguir. Pronto. Vamos todo mundo aqui. Todas as loles lindas, maravilhas. Tudo loiro de olho azul. Vamos lá. Vem cá. Opa, tem que pagar. Claro. Aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha as loles, que lindas. Filha. Filha. Aí. Que coisa fofa. Olha aqui, filha. E suas amigas. Vamos passear. Vamos achar algum parquinho? Vamos ver se tem parque. Olha só, tem mais uma village aqui. Vamos falar com ela. Oi, moça. Bom dia. Nossa, que caro. Ela não tem isso aqui, não. Vamos lá, loles. É esse app. Uma galinha aqui. Chip, tem uma ovelha aqui. Ah, tem uma ovelha. Aí. Vamos aqui. Vamos ver o que tem aqui. Eu ainda não andei muito por aqui, né, bebê? Sabe como é que é? Então. Tem muita coisa para descobrir aí. Aqui, pelo que eu posso ver, é algum... Hospital, né? Meu Deus do céu. Bebê. Bebê. Bebê, loles. Loles, bebê. Não, tá fazendo. Não é preciso fazer isso. Cadê? Cadê a loli? Loli, cadê você? Essa é a mesma que eu perdi, minha loli? Ah, não. Estão todos aqui, tá. Que bom. Você é da... Loli da Alemanha. Não pode ficar quebrando as árvores assim. É do governo. É o governo... Me... Me multa. Tá bom, bebê? Você não... Nossa, que isso? Uau. 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 Muito uau. Nossa. Você é incrível. Mas não pode fazer isso. Venha pra cá, loli. Loles, né? Todas as loles. Lindas, maravilhosas. Fofas. Vamos ver. Olha que lindo esse lugar, loles. Se eu vim cá. Olha que lindo. Que lindo, né? Olha só. Ai, tem aquela garota creepy de novo ali. Cuidado. Que é a garota do mal. Ela quer matar papai. Meu Deus do céu. De novo não. Cadê? Cadê? Cadê a loli? Loli da Alemanha. Cadê você, loli da Alemanha? Eu vou te salvar, loli da Alemanha. Ah, achei você. Nossa, obrigado, loli da Alemanha. Vamos lá. Todos os bebês. Vamos. E reapare... Não, loli da Alemanha. Não faz isso. Para, loli da Alemanha. Loli da Alemanha. Está feio o que você está fazendo. Não pode fazer isso, loli da Alemanha. Já falei. Ah, tem uma garota ali do mal. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Lolis. Prestem atenção, lolis. Lolis e filha também, né? Porque essa aqui é minha filha. O resto não é minha filha, não. Eu só peguei pra mim. Tá, olha ali. Essas garotas são do mal. Entendeu? Então, vocês vão ter que me ajudar a me proteger. Tipo, fazendo assim, ó. Isso, loli. Vai, loli. Ai, que loli linda. Ai, ai, ai. Vai, loli. Vai, loli. Não. Olha, cadê a armadura. Vai, loli, loli. Vai. Vai, loli. Loli. Vai, loli. Ei. Nossa, que linda. Maravilhosa. Que inteligência inteligente. Vamos pra cá. Sai. Sai. Ai, é. Ai, é. A loli. Creep. A loli que explode. Vai, loli. Ataca, loli. Não se atreva. Você não se atreva. Vai, loli. Vai, loli. Vai, loli. Vai, loli. Vai, vai. Vai. Maravilhosa. Linda. Linda. Fofinha. Vamos ver o que temos aqui, loli. Olha lá. Olha lá. Mata, mata, mata. Tem que tomar cuidado, loli. Nossa, aqui só tem essas... As irmãs dessa garota doidinha. Só tem a riqueira. Tem que tomar cuidado, loli. Olha lá. Olha lá a maldade Olha a maldade no coração da pessoa Ah não, essa daqui é aquelas Ah não Essas daqui são de boa Essas daqui são legais Tá vendo só o lolis Essas mulheres aqui, olha só Elas ajudam, elas protegem a gente Tá vendo? Aquelas ali não, aquela ali não Aquela você pode matar à vontade Suma daqui, você não é bem-vinda Aqui você também não é Pronto Você também não é vendida aqui, vocês são Lolis do mal Vamos nos proteger aqui, vamos Olha só quantas Quantas pessoas aqui, vamos aqui Vem cá Essa é o transporte né Fica Vocês são fodas, vocês são maravilhosos Ah fica vendo, ó, ó, ó Meu Deus, o que que é isso aqui? Ah tá, é as mulheres Olha o que que tá tendo uma festa aqui é a convenção das vendedoras avon tá mas nossa meu deus só que peitiolas tô no paraíso não filha calma filha não falei nada solitário aí que aconteceu não tem como pegar você desculpa eu queria ficar com você aqui mas é doutor babá vamos bem 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 aqui vem aqui vem cá luz meu deus é uma convenção aqui mesmo nossa tá sendo uma festa meu deus do céu sai daí entra eu tô matando eu tô matando as minhas socorro 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 não mas que já foi não 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 você está matando você está matando não minha lolly minha lolly não 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 por hoje, tá bom? Nós acabamos de perder uma preciosa companheira. Que era... Ah, a mineradora lá. Ah, que pena. Eu tô me sentindo muito triste agora. Ai, meu Deus do céu. É você aqui. Sai daqui, sai. Sou monstro. Eu tô de luto, tá? Porque qual que era mesmo? Deixa eu ver qual que é. Eu acho que é uma dessas aqui. Cara, eu tô muito triste. Morreu. Caraca, eu tô muito... Ai, meu Deus do céu, de novo. Caraca, eu tô muito bravo com vocês agora. Vocês são os monstros. Vocês acabaram de matar uma loli minha. Vocês não têm coração. Vocês são mulheres do mal. Agora sim, eu declaro guerra. Vocês daqui, eu tô de antes de barulho. Pronto. Eu vou declarar guerra contra vocês agora. Ai, não tem mais. Sai. Ah, saia. 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 Isso, lolis. Vai, bate. Olha quantas cripas. Não, minha loli. Não, de novo. Não. 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 Filha, filha, filha. Vem cá, filha. Vem cá, filha. Vem, vem, vem. Vem cá. Calma, precisamos. Fica com calma, bebê. Calma. Ai, tá. Não. Eu sou monstro. Você é um monstro. Vocês estão matando os meus bebês. Vocês têm que tomar cuidado agora. A partir de agora. Estamos, estamos ferrados. Precisamos nos manter vivos aqui. Eu vou invocar ela. Não tem como. Eu preciso invocá-la. Essa loli, né, suposta loli, irá nos proteger, tá bom? E vamos lá. Eu espero que essa aqui seja maravilhosa, poderosa. Essa aqui eu raptei. Raptei não. Ela veio até mim. Desculpa, desculpa. Ela veio até mim porque ela quis. Então, vamos lá. Gimba. Que lolona. Nossa. Que lolona. O tamanho dessa lolona. Ai, que lolona gigante. Você é minha companheira a partir de agora. Vamos. Todos vocês. Vamos. Vingar as lolons mortas por aqueles monstros. Tá bom? Nós vamos vingar elas. Tá? No próximo episódio.